Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito sobre esse aumento aí seguindo a tendência do banco c6 bank banco pan também Resolveu fazer a mesma bom pessoal é sobre esse assunto que vamos conversar hoje pessoal é o Seguinte o banco pan também resolveu aumentar a sua taxa de rentabilidade nas aplicações vamos Conversar a respeito sobre esse assunto e sobre também se vale a pena você fazer esse investimento Nesse momento no banco pan mas você entenda bem como é que vai funcionar esse aumento aí na Rentabilidade do banco pan que também é praticamente que semelhante com o banco c6 bank só que tem um Pequeno porém aí entre esses dois e esse aumento de rentabilidade no banco c6 bank ele também teve Um aumento de rentabilidade só que no caso do banco c6 bank ele saiu de 101% para 102% do CDI aumentando E aí a sua taxa de rentabilidade em 1% já no caso do banco pan essa taxa foi para 115% veja só 115% só que Para você ter acesso a esse 115% de rentabilidade aí do banco pan nessas aplicações tem algumas regrinhas que Isso você tem que ficar atento para você se enquadrar dentro dos critérios que o banco espera que você atinja Para poder conseguir essa rentabilidade para você conseguir essa rentabilidade de 115% você tem que fazer Investimento entre mil e 100 mil reais até a data de 16 de setembro é isso mesmo que você ouviu você tem que Que ter investimento entre mil e 100 mil reais até a data de 16 de setembro e melhor que isso essa aplicação Que você fizer não é só aplicar ela tem que ter no mínimo uma carência vencimento aí de 90 dias você tem que Aplicar por no mínimo três meses na instituição esse é o vencimento que a instituição espera aí de no mínimo 90 dias Para que você se encaixe dentro dos critérios de ter essa rentabilidade aí de 115% aí você deve estar se perguntando Mas e aí José qual que é a diferença entre essas duas instituições na questão do quesito além dessa porcentagem Que no caso do banco C6 Bank ele saiu de 101 foi para 102 e no caso do banco pan ele tá em 115% Só que também tem uma outra diferença que aqui eles estabelecem um período mínimo que você tem que fazer no caso aqui um vencimento mínimo de até 90 dias e um valor mínimo de aplicação entre mil e 100 mil reais já no banco C6 Bank por mais que o valor não chegue nem tão assim ao valor de 115% Você vai também ter uma questão de que lá no banco C6 Bank você não tem essas regras é de aplicação de valores mínimo e também a questão do período de carência de quanto tempo você teria que ficar para se enquadrar dentro do rendimento do banco C6 Bank isso porque no caso do banco C6 Bank C6 Bank por mais que lá seja 102% do C6 Bank você vai ter liquidez diária que aquela opção em que teoricamente você pode fazer o resgate do valor investido o momento que você quiser Aí a pergunta que não quer calar vale a pena fazer esse tipo de investimento no caso do banco Pan a resposta é o seguinte depende depende se você tem o hábito de fazer esse tipo de investimento depende Depende se você tem esse dinheiro para fazer esse investimento e também depende se esse dinheiro que você vai fazer esse investimento você não está precisando ou não vai precisar dele a curto prazo se você não vai precisar Ou não está precisando eu digo para você que vale a pena se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei E aí para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou